Estamos em 2013, mas o Campeonato Januarense 2012 de futebol só terminou no sábado. Na final, unidos da Praça e Guarani, uma bela partida que contou com um público de aproximadamente 5 mil pessoas. Dentro do campo, o jogo limpo. Uma briga generalizada no final não tirou o brilho do espetáculo. O Guarani entrou em campo primeiro. Os jogadores logo foram cumprimentar seus fiéis docedores. Em seguida, foi a vez dos atletas unidos da Praça invadirem o gramado e levantar o entusiasmo da sua torcida. Tudo pronto para a final. Estádio lotado e muita expectativa, já que no primeiro jogo da final, batem 2x2. Dessa vez, só a vitória interessava. O Guarani saiu na frente aos 10 minutos do primeiro tempo. Gol de Vinha, 1x0. O time verde e branco foi melhor na primeira etapa e teve chances de ampliar. No segundo tempo, o treinador do unidos da Praça fez duas mudanças. Resultado. O grupo reagiu e conseguiu chegar ao empate através de neguinho. 1x1. E virou o jogo com o Zói. 2x1 unidos da Praça. O Guarani tentou ir para cima para levar o jogo para os pênaltis. Mas acabou tomando o terceiro. Fabinho marcou 3x1. Na igreja da Praça, campeão genuarense pela primeira vez. No final, uma briga fora de campo tentou manchar o espetáculo. Resta do Unido da Praça, com apenas quatro anos de fundação, já toma conta do futebol na cidade. A Liga Janumarense de Esportes e a Secretaria Municipal de Esportes entregaram as medalhas e troféus aos participantes. O Guarani recebeu a premiação de vice-campeão. Infelizmente, nós temos que saber que o adversário foi melhor, teve mais vontade, jogou mais com a organização e conseguiu ganhar da gente. Mas não baixamos a cabeça não, a gente fica um pouco chateado de ser acabado dessa forma. Porque a gente está vendo todos os dias na televisão, falando, pregando, passando o estado e tudo. Aconteceu um episódio desse aí, mas vamos tentar passar a borracha aí para os anos que vem. A gente vai ver se consegue conquistar esse campeonato aí. O treinador Paulo de Souza. O Paulão foi o homenageado. É, eu agradeço muito por ter sido homenageado no campeonato. Eu acho que fico muito feliz, só eu, como também todos os nossos atletas. E o no ar merece, eu acho que o futebol tem que ser isso, tem que ser alegria, tem que ser paz. Cleiton foi o goleiro menos vazado. E Fabinho, o artilheiro, ambos atletas do Nido da Praça. Só de ver essa torcida comemorando desse jeito, já enche no coração de alegria. E o mais importante para mim, não é ser artilheiro, é ser campeão. Mas quando junta, artilharia e ser campeão, tem uma coisa melhor, maravilha. Isso aí é um sonho concretizado aí, que no Nido da Praça aí, quatro anos aí, que a gente vem lutar, né. São duas semifinais, duas finais. E agora, graças a Deus, o trabalho aí de toda a equipe, né, juntamente com a diretoria. E toda essa torcida maravilhosa aí, a gente conseguiu aí, dentro de campo aí, dentro de campo, a gente conseguiu ser campeão. A emoção tomou conta dos jogadores, torcedores e dirigentes do time campeão. Uma festa que ficará na memória. É uma família, é um bom trabalho. Eu acho que a gente ergueu o futebol genuarense, com essa maravilhosa torcida, organização. Eu acho que está todo mundo copiando os Nido da Praça, isso é muito bom. Hoje tinha mais de 3 mil pessoas nesse estádio. É maravilhoso voltar o campeonato genuarense, voltar a ser o que era no Monte Castelo. Gente, convidar todos vocês, prestigie, patrocine, ajude o esporte genuarense. Uma satisfação muito grande. Chorei, porque perdi o título nos pênaltis pelo Mangueirão. E hoje, a felicidade de ter conquistado um título que todos esperavam. E graças a Deus, veio, veio, e veio uma hora boa. Queria destacar aqui que a equipe do Nido da Praça foi campeão invicta. Nós fomos campeão lá em Maré da Cruz, também invicta. Hoje nós estamos completando 19 partidas invictas, de lá pra cá. Então a equipe tem que ter respeito. Chegou aqui na final com o Merto, tem grandes jogadores. Tem um jogador experiente, que foi falado, que jogadores tão velhos, que não servem mais para o futebol. E eles deram a resposta dentro de campo. O hino nosso está tocando aqui agora, e na letra do hino do Nido da Praça fala Humildade e perseverança. Eu tenho a felicidade de ter feito parte da equipe que escreveu esse hino. E nós não colocamos isso por acaso, não. É o quarto ano de uma partida do campeonato. Participamos de duas decisões do Januarense. Perdemos uma. E hoje, graças a Deus, fomos contemplados com essa vitória, com esse título. Queria dedicar essa vitória para a torcida do Nido da Praça, que é o nosso maior patrimônio. A torcida que eu sou apaixonado. E que essa torcida é apaixonada pelo Nido da Praça. E hoje é só alegria, é só festa. Obrigado a todos. Obrigado, Nido da Praça. Obrigado ao nosso torcedor. E obrigado a Deus no céu. Valeu, foi um grande espetáculo, né? Eu acho que o incidente do final não significou praticamente nada. Foram 90 minutos de grande espetáculo. Então, eu fico feliz com isso. Quero parabenizar toda a organização. Parabenizar a nossa secretaria de esportes. E principalmente, a equipe vitóriosa, o Nido da Praça. Deus parabéns. E vamos fazer grande campeonato nesses quatro anos de governo. Agora, a nova diretoria vai estar agora reunindo. Para que a gente possa começar agora com as categorias de base. E a Liga vai estar desenvolvendo todas as modalidades a partir de agora. Não só o futebol de campo, mas todas as modalidades. Mas quero deixar aqui meu abraço a toda a imprensa, toda a comissão de arbitragem, o trio de arbitragem. E todos os patrocinadores que nos apoiaram para que a gente pudesse finalizar esse campeonato com essa belíssima apresentação que teve aqui hoje. A Liga vai estar desenvolvendo todos os patrocinadores que nos apoiaram para que a gente pudesse finalizar esse campeonato. A Liga vai estar desenvolvendo todos os patrocinadores que nos apoiaram para que a gente pudesse finalizar esse campeonato. A Liga vai estar desenvolvendo todos os patrocinadores que nos apoiaram para que a gente pudesse finalizar esse campeonato. Liga vai estar desenvolvendo todos os patrocinadores que nos apoiaram para que a gente pudesse finalizar esse campeão. Parabéns ao Rio da Praça pelo título.